E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy e bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje é um vídeo muito da hora porque eu tô trazendo uma nova addon de super heróis, super heroes addon Do meu amigo Kuka, mano, sério, tá incrível essa addon, porque se liga, olha o tanto de heróis, mano, tem muita coisa É sério, tem mais do que 30 heróis, galera, mais do que 30 heróis Então antes de eu mostrar essa addon, já deixa o seu like que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos E se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente tá chegando a 15 mil inscritos, galera E vocês vão perdendo notificação de nada do conteúdo que eu faço, beleza? E rapaziada, falta apenas 200 inscritos pro meu amigo Kuka bater 3 mil inscritos Então eu quero ver todo mundo que assiste esse vídeo indo lá no canal do Kuka e se inscrevendo, beleza? Agora vamos tá mostrando a addon, galera, como você pode ver, eu separei tipo todos os heróis da DC Como você pode ver, tem o Arqueiro, o Batman, o Marciana, Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, Cyborg, Estelar, Rabena, Robin, Superboy Supergirl, Superman, Tornado Vermelho e o Lanterna Verde E agora aqui do lado da Marvel, galerinha, tem aqui o Gavião Arqueiro Tem o Miranha, o brabo Miranha Tem o Homem de Ferro, tem o Hulk, tem o Hulk, tem o Hulk grande Esse aqui é o Mercúrio, tem a Mulher Visível Tem o Senhor Fantástico, o Tocha Humana, o Tocha Humana ativado O Coisa, o Nova, o Pantera Negra Essa daqui eu acho que é a Feiticeira Escarlate O Thor, o Visão Acho que essa é a Viúva Negra E o brabo do Wolverine, galera, tipo, essa Adam é muito incrível Porque ela é igualzinha de computador, sério Mano, essa Adam é uma Adam de heróis Igualzinha pra computador, tipo, muito incrível Uma Adam de heróis igualzinha pra computador Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? E galera, tipo, ela é muito massa, mano Porque você consegue pegar ela com isso daqui, tá ligado? Tem essa máquina, como você vê que é igual de computador Você coloca essa máquina aqui E você compra as suas armaduras, galera Tipo, ó, você consegue comprar as armaduras E essa máquina é craftável Como você pode vir aqui, você vem em todos Você consegue craftar essa máquina Tipo, bem incrível mesmo E também dá vários minérios novos pra vocês Que já já eu vou mostrar os minérios pra vocês Tá, na real eu vou mostrar os minérios agora aqui pra vocês, galera Que se você vem aqui no criativo É... eu vou entrar em qualquer caverna, eu acho Vou explodir umas dinamite aqui Que eu acho que aqui já mostra os minérios novos assim Se eu explodir umas dinamite, deixa eu ver Calma aí que eu vou tentar achar aqui os minérios novos Caraca, eu desaprendi a controlar aqui, mano Tá aqui tem um creeper É, eu acho que eu vou ter que soltar umas dinamite mesmo Pra conseguir ver os minérios novos Aqui ó, já dá pra ver aqui ó Já dá pra ver Deixa eu colocar aqui a tocha, galera Que vocês vão conseguir ver, mano Aqui ó, tipo, tem muito minério novo, ó Tudo isso é minério novo, galera Tudo isso, olha aqui ó Tanto de minério da addon Pra você fazer as coisas da addon Então tipo, vai ser uma addon incrível Pra você jogar o seu survival Tipo, você não tá ligado Que addon incrível pra você jogar o seu survival Então cara, você vai conseguir jogar o seu survival Bem lindo, bem gostoso, bem sagaz, tá ligado Bem top E cara, essa addon também é incrível pra fazer várias séries, mano Série matínima, série com vários youtubers Então se vocês quiserem uma série aí com essa addon Comenta aí, beleza? Eu posso tá fazendo aí uma vida de heróis pra vocês MCPE Com uma série matínima que eu posso escrever o roteiro e fazer bem legal Mas é isso, rapaziada Mano, eu vou tá mostrando aqui pra vocês todas essas armaduras Primeiramente eu separei aqui alguns tokens Que é com isso daqui que você consegue comprar E como você vai pegar esse token, galera? Esse token, assim que você matar zumbi, esqueleto Você vai pegar o mini token Aí você pega o mini token Deixa eu tá pegando aqui ó Give, YT, Crazy, M7 Token, aqui é token Vou colocar 64, tipo aqui Tô com esses mini tokens que é o que você pega matando mob, tá ligado? Aí você faz assim e pronto Você crafta esse token Que esse token é o token usado pra você comprar suas armaduras Galera, eu vou tentar comprar todas as armaduras aqui pra vocês Porque eu comprei o Capitão América Comprei o... O Homem-Aranha Tá, vou comprar o Homem de Ferro Eu vou comprar todas as armaduras, mano Beleza, galera Comprei todas as armaduras Eu vou tá mostrando 9 por vez aqui pra vocês, tá ligado? Pra acabar não bugando Então vamos tá mostrando 9 Primeiramente eu vou tá mostrando aqui o Miranha Galera, o Miranha é bem bravo Você acaba ganhando alguns poderes Deixa eu tá colocando aqui as roupas aqui Você acaba liberando alguns... Ah, eu vou ter que tirar e colocar o Miranha, galera Como você pode tá vendo aqui Vixe, mano Ah, mano Na humilde eu consegui bugar o Miranha aqui, galera Tá, vamos tirar Hum, eu consegui bugar o Miranha Tá, certo Eu consegui bugar o Miranha, galera Mas eu pego aqui o Miranha no Game Mode, galera Eu vou pegar o Miranha aqui Não, nem precisa, mano Caraca, eu buguei o Miranha, mano Nossa, eu fui burrão agora Deixa eu comprar o Miranha de novo Pronto Primeiramente eu vou tá mostrando aqui pra vocês Tem o Capitão América? Não, vou pegar o Capitão América também Que eu acho que eu esqueci Pronto Aí, galera Vamos tá mostrando aqui pra vocês aqui? Pronto Tá deixando aqui o inventário Primeiramente eu vou tá mostrando o Capitão América Você já vem com esse escudo aqui, bem da hora E aqui você destransforma E aqui você transforma Capitão América Bem top, bem da hora Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês o Miranha Que era pra mim que tá mostrando o Miranha Pronto Com o Miranha você libera dois poderes Que é esse daqui de teia, galera Nossa, que... Nossa, galera Tá a preula menor Nossa, eu sou o Miranha, galera Nossa, mano Aí você segura e solta Caraca, mano Que realista, véi Meu Deus Eu sou o Miranha, cara E aqui você também solta aqui as teias aqui, ó Caraca, mano Eu virei o Miranha mesmo, galera Nossa, eu não sabia que eu ia virar o Miranha Não, eu não sabia que ia ter esses poderes Agora eu tenho aqui o Homem de Ferro, tá O Homem de Ferro já libera esses poderes aqui Que que esse daqui poder faz Não sei o que faz Isso aqui, mano Que que é isso aqui? É... Ah, ainda não dá pra usar, galera E aqui que que acontece? Ah, eu tiro a máscara E aqui eu coloco... Não, não, tá incrível Tá incrível Cara, essa Adam tá incrível Cara, nota 10 pra essa Adam Tipo, de verdade Toma aqui a bala, então, né Ó Nossa, explodi tudo Eu sabia que ia explodir Eu sou burro Eu sabia que ia explodir Eu sabia Tá, aqui é o Gavião Arqueiro O Gavião Arqueiro Eu libero alguma coisa aqui Ah, eu libero esse Arco e Flecha Tá, esse Arco e Flecha Deve ser, tipo, muito Overpower Pra... É É muito Overpower, galera É muito, tipo, muito Overpower Ó, é Ó a demora que é pra ele vir, mano Ó a demora pra mim usar esse... Esse... Esse bagulho É Ele é Overpowerzinho Mas ó Eu posso continuar usando Agora é rápido Só quando vem Então bem massa aqui o Gavião Arqueiro Esse aqui é a Viúva Negra A Viúva Negra libera a pistola E também libera esse bastão Bem top mesmo Esse aqui é o Thor, toma Ah, é o Thor Você vem com o Mjomir, galera O grande Mjomir Será que o Thor voa? O Thor voa O Thor voa O Thor voa, galera Eu tô no Survival, eu tô voando O Thor voa Caraca E ele também solta raio, galera O Thor é monstro, hein, galera Caraca, mano Ai, você lança Você lança o Mjomir Você lança Caraca, que top Caraca, você lança o Mjomir, mano Mano, muito top Agora tem o Hulk Aí o Hulk você vira e... É o Hulk É o Hulk, galera Tem o Hulk aqui também Bem top mesmo Eu vou tá pegando aqui mais aqui pra vocês Beleza Esse daqui é quem? Esse daqui é o Aquaman Ah, eu não sei o que é o Aquaman Sem cabeça Eu acho que deve tá bugado Tem o Super Pulo Tem o Tridente Tira e tira Ah, beleza Aqui, ó Nossa, me matei É isso O Aquaman bem top É que eu tava bugado com o Hulk Tá, esse daqui é a mulher invisível Que eu ganho É invisibilidade É aqui que eu ganho Invisibilidade, né Giovanni Esse daqui é o Coisa É o Coisa Só me destransforma Bem top mesmo, galera É bem, bem incrível Cara, tipo Ah, não tá na hora, galera Ah, não tá na hora Eu quero mostrar mais heróis aqui pra vocês, mano Porque, cara Eu vou tentar mostrar vários heróis Vou pegar aqui uma Hotbar inteira aqui Dessa vez eu vou ser mais esperto, mano Porque o que eu vou fazer? Eu vou tirar assim Sempre assim, ó Três, beleza Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês O Shazam Cara, o Shazam é um herói Que bate de frente com o Superman Se vocês não sabem O Shazam é muito off of power, tá ligado? Fora que ele tem uma das fraquezas do Superman Porque o Superman é fraco à magia E o Shazam usa magia É isso aí Tá, o Capitão América eu já mostrei Tá, já mostrei o Shazam Agora eu vou mostrar o Superman, galera Cara, muito incrível Cara, essa era, tipo, de verdade Tá da hora mesmo Toma ali, pega fogo E aqui é o raio congelante É, o Superman, cara Não tem o que falar que é o Superman, cara Agora é o Batman O Batman, hahaha Ó o Batman, mano Caraca, que insano, galera E ele solta esses baradinhos, mano Caraca, o Batman é insano Vamos tá virando então aqui A Ravena, tá A Ravena tem muito poder, galera Porque a Ravena também é muito overpower Pra quem conhece, tá O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso Invocação Ah, ela invoca zumbi, mano Nossa, o zumbi é super forte aqui Ele vai me matar Tá, usa poder Nossa, eu não sei Matar Ah, matei o zumbi Ah, tem isso A magia aqui explode Socorro, ela vai explodir É, explodiu Tem isso aqui que é o que? Ah, teleporte da Ravena Pode crer, mano A Ravena tem bastante poder, galera E agora eu vou tá virando o Ciborgue O Ciborgue é Tem o mesmo que o Superman Que é esse daqui E esse daqui É, o Ciborgue é o Ciborgue, né, galera Não tem muito o que falar do Ciborgue O Ciborgue é pica, mano Mano, tem muito herói que eu gosto pra caramba, cara Agora é o Flash O que que eu vejo que o Flash vem? Tá, ele não fica rápido, não Tá, o Flash eu acho que tem que esperar alguma coisa Nossa Nossa, só porque eu falei Nossa, só porque eu falei O Flash fica muito rápido O que que é isso? Eu não sei o que é isso Tá, não faço ideia do que seja isso, tá Esse aqui é o Senhor Fantástico Tá, demora um pouco Eu não sei o que o Senhor Fantástico deve fazer Mas ele vem com alguma coisa aqui Que provavelmente deve ser uma coisa bem épica Bem da hora Tipo, bem insana mesmo, tá ligado? Ah, vamos tá Nossa É, ele soltou uma parada lá Tá, não sei o que que é isso Tá, eu virei Hum, calma aí Pronto Esse daqui quem eu sou? O Tocha Humana Nossa, vem aqui Solta um bagulho aqui, mano Deixa eu ver aqui Tocha Humana Em chama Nossa Caraca, você fica em chamas, mano Não, o Tocha Humana tá incrível, galera O Tocha Humana tá incrível Não, de verdade, mano Tá incrível, cara Não, dá pra fazer muita coisa com essa Adam, galera Cara, eu gostei dessa Adam Dá pra fazer muita coisa com essa Adam, velho De verdade mesmo, mano Caraca, eu gostei pra caramba da Adam, galera Meu Deus, Cuca, tá de parabéns, mano Vou tá mostrando mais coisas aqui pra vocês, galera Aqui é o Super Boy Vamos ver o que o Super Boy ganha Ele voa e ganha mais algumas coisas Ah, deve ganhar uma Super Força, etc Aí eu vou morrer de dano, né Aí eu vou morrer de dano, né Ah, não Vou morrer de dano, não Tá, então eu tirei o Super Boy Essa aqui é a Capitã Marvel Capitã Marvel provavelmente vai soltar aqueles bagunzinhos dela É, solta os bagunzinhos dela Capitã Marvel Nossa, explode também Esse daqui é quem? Esse daqui é o Gavião Arqueiro, galera Galera, vocês preferem... Não, esse daqui é o... Arqueiro Verde, galera Nossa, o Gavião Arqueiro Vocês preferem o Gavião Arqueiro ou o Arqueiro Verde, galera? Qual vocês acham mais top, mano? De verdade Qual vocês acham mais da hora, galera? Tá, esse daqui é quem? O Doutor Estranho Nossa, o Doutor Estranho É, ganha algumas coisas Igual a da Ravena Teleporte É... O que que é isso? Lâmina Vamos ver essa lâmina aqui Ah, lâmina Provavelmente deve dar um danão E magia Caraca, libera magia também Magia top, galera Caraca, mano Tá, eu tenho que começar a dar uma soltada aqui no meu inventário, mano Tá, pela... Se liga, meu inventário tá começando a ficar cheio, galera Meu Deus Tá, vamos tá mostrando aqui mais aqui pra vocês alguns heróis Tá, esse daqui... Nossa, o que que eu fiz? Essa é a Feiticeira Escarlate, galera A Feiticeira Escarlate ganha uma magia também Igual a do Doutor Estranho E também ganha teleporte? Não, o que que é isso? Ah, hipnose Ela ganha hipnose Eu achei pra fazer com algum mob, galera Bem top Levitação, galera É, levitação Provavelmente eu vou ficar levitando Como se estivesse voando, tá ligado? Mano, tá bem da hora Tá bem completinha essa Adam, mano De verdade, tá bem completinha mesmo a Adam Levitação Ah, eu tenho que soltar no algum bicho Acho que ele vai voar Deixa eu ver Vamos ver se funciona mesmo aqui Tá, vamos ver Eu venho É, caraca É, bem assim mesmo Top, mano Top Ah, essa é a que fica aqui? Da Feiticeira Escarlate? Tá, beleza Vamos, então, aqui é a Mulher Maravilha Você ganha com essa espada aqui, massa Mulher Maravilha, você ganha espada, massa Bem top mesmo Mulher Maravilha É, esse daqui é o Robin O meu personagem favorito da DC é o Robin Galera, você ganha o bastão do Robin Então, nossa, hit kill, mano Caraca Esse aqui é o Nova, cara O Nova é muito forte Pra quem não conhece a Marvel Não sabe o quão forte o Nova é Mano Obrigado, Fernando Cortes Tamo junto aí pela inscrição Você vai aparecer no meu vídeo Peraí, mano Vocês não sabem o quão forte o Nova é Tipo, mano O Nova é muito overpower, galera Tá ligado? Esse tipo, ele é muito overpower Carga de energia vai explodir Mano, o Nova é muito forte, cara Tipo, ele tem a força de uma tropa inteira É isso aí A explosão do Nova é muito forte Eu não esperava que ia ser tão forte assim Eu tô falando O Nova, ele é Ele é meio overpower, mano O Nova, ele é meio overpower Mano, sério Tipo, o Nova tem a força do que uma tropa inteira, tá ligado? Tem a tropa Nova lá Então, ele consegue ser muito forte, tá ligado? De bater de frente com todos Vai ser mais forte, na real O poder do Nova, mano Então, tipo, o Nova é muito overpower Tá, galera Eu vou estar mostrando aqui o Mercúrio Deixa eu só estar guardando aqui Antes daqui pra não bugar O Mercúrio, é Ficou rápido Não sei o que é isso Ah, paralisação Vai ficar parado, bicho Tá aqui, o que é isso? Ah, desativa a velocidade Tá, o Mercúrio e o Flash tem a mesma velocidade, galera Legal, legal Gostei, gostei Galera, qual é o favorito de vocês? O Mercúrio e o Flash, mano Eu gosto mais do... Ah, não sei Eu gosto dos dois, mano Deadpool, cara Deadpool, você ganha espada do Deadpool Espada de ferro Você ganha teleporte Pra quem não sabe, tá? O Deadpool tem o teleporte sim, tá ligado? E tem amanhã uma pistola, mano Cara, acho que o Deadpool tinha que ter uma regeneração absurda É, ele tem uma regeneração absurda sim O Deadpool tem uma regeneração absurda É, tinha que ter, né? Tinha que ter O Deadpool tinha que ter a regeneração absurda mesmo, tá? Esse daqui é o Soldado Invernal Caraca, mano Olha o Buck Bem legal, bem legal Também com a... Com a aqui, bem legal É, esse daqui é o Lanterna Verde Cara, eu gosto do Lanterna Verde, hein? Fih, se tem um dos personagens que eu gosto É o Lanterna Verde, mano Cara, o Lanterna Verde é muito legal, mano Olha isso aqui Ele solta poderzinho Nossa Senhora Ele quer esmeralda ali, mano Será que ele... Não, não sai Caraca, mano E, cara Não tem quem não goste do Wolverine Não, mano Não tem quem não goste do Wolverine, cara O Wolverine, ele é zica, mano O Wolverine é zica Mano, eu não conheço uma pessoa que fala Eu não gosto do Wolverine Não tem como odiar o Wolverine Tipo, mano Se você odeia o Wolverine, cara Você tem que ser cancelado, mano Fala aí Eu quero que... Se você não gosta do Wolverine, não Comenta aí, por favor, mano Eu preciso saber se existe pessoas que não gostam do Wolverine nesse mundo, cara O Wolverine é muito zica Pantera Negra É, o Pantera Negra não ganha nada Ainda tá um pouco bugada a versão aqui Mas tá safe Tá, esse daqui é o Visão Visão ganha o quê? Tá, ele ganha... Sei lá Não, vai explodir Putz, eu achei que ia explodir Mas não explode, não A gente fica atacando esses bagunzinhos, então É, dá pra você tapar em Rio, então Eu vou atacar um pouco na floresta E aqui é quem? O Tornado Vermelho O Tornado Vermelho, o que que é isso aqui? Ativar a moto Tornado, né? Putz, mano Ah, eu achei que ia sair explodindo tudo, galera Tá, não sair explodindo tudo Tá Nossa, ali vai explodir algum Eu não tenho certeza que vai explodir Eu sabia que ia explodir Mas eu achei que ia sair explodindo tudo, mano Tá, pelo amor de Deus Ainda bem que eu não explodi, cara Ainda bem que eu não explodi, galera De verdade mesmo, mano Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Só faltam dois heróis Que no caso é o Marciano, o Caçador de Marte Fica invisível também Ele tinha que ter um negócio de fogo, tá, mano? Ah, não, fogo não Ele é fraco quanto a fogo, né? Certo E agora eu vou estar usando a Estelar Que é a última heroína nossa A Estelar bem top, galera Caralho Mano, tá muito incrível, galera Tipo, tá muito incrível Tá, tipo, tá de verdade essa Adam Mas, rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clique no botão de gostei Se não for, se inscreve-se no canal Ative o sininho pra gente estar chegando a 15 mil inscritos O canal do Criador junto com o download Tá aí na descrição E o vídeo assinando a baixar a mão também Então eu conto com todos vocês Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha